Olá, eu sou Raiane Martu, que sou psicóloga, sou atual coordenadora do Núcleo de Sexualidade e Gênero aqui do Conselho Regional de Psicologia, subsete Campinas. A nossa cidade tem uma longa trajetória e história de lutas pelos direitos da população LGBTQIA+. E o nosso núcleo, através da minha participação e de outros integrantes, estamos espalhados por vários coletivos desse movimento social, então nós compomos atos políticos, mesas de debate, rodas de conversa, são várias as frentes que nós estamos participando através dessa inserção. O nosso núcleo também tem um projeto da minha participação e de outras pessoas de levar essa discussão de gênero e sexualidade para as universidades de Campinas, que tem um curso de psicologia, porque a gente entende que é importante que os alunos e alunas tenham contato com esses temas que vão atravessar todo o nosso fazer psicológico. Eu também tenho um trabalho de mapeamento de serviços, instituições, grupos e profissionais aqui da região de Campinas, que atendem a população LGBT. Então, é um material que tem as categorias de saúde, educação, assistência social, a própria psicologia, jurídico, diversão e cultura, casos de passagem, ONGs e OSCAs, movimentos sociais, principais leis e direitos. Então, é um trabalho bastante amplo, foi uma forma que eu achei de ajudar a população a encontrar informações de onde pode ser atendidos, que são respeitados o seu gênero e a sua sexualidade. O material que está disponível na internet é 100% gratuito, online, as pessoas podem ter acesso. Então, eu acredito que, para além desses engajamentos coletivos e políticos, a minha própria identidade, o meu próprio pertencimento à comunidade LGBTQIA+, enquanto pessoa, por si só já é o enfrentamento, já é a sustentação de alguém que reivindica a sua dignidade, o seu respeito, os direitos dessa população que toda a comunidade, toda a sociedade tem e que a gente ainda luta. A minha perspectiva de ativismo, de luta, ela é através da educação, ela é através do diálogo, da abertura, seja na clínica, seja na escola, onde eu também atuo, seja nas políticas públicas, seja dentro e fora de casa, seja na esquina, seja em muitos lugares onde a gente está. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente carrega por ser quem somos. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente está fazendo. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente está fazendo. que a gente está fazendo.